Oi, gente. Os bolsonaristas do Congresso resolveram, em vez de estar preocupados com a tragédia no Rio Grande do Sul, resolveram explorar essa tragédia para ganhar uns pontos com o empresário aliado deles, puxar o saco do Luciano Hang. Sim, foi isso que eles fizeram. E essa puxação de saco deu oportunidade para o pastor Henrique Vieira, do PSOL, expor eles pelo que eles são, numa fala excelente que vocês vão ver mais à frente nesse vídeo. Vamos assistir e comentar. Requerimento 126, que requer moção de aplauso ao dono das lojas Havan, Luciano Hang, pela atuação exemplar em apoio ao Estado do Rio Grande do Sul, tendo em vista a tragédia ocorrida em função da sorte de chuva. O Estado tem pouquíssima ou nenhuma capacidade de realmente auxiliar o cidadão. Se a gente somar... Um Estado que tem sido governado predominantemente pela direita, que desconstruiu a infraestrutura capaz de resistir a enchentes, por causa da lógica privatista. Você lembra, viu? Você lembra, delegado Paulo Bilinski, viu? Mas enfim. Todos os esforços que foram feitos pelo governo federal, pelos governos estaduais, pelos municípios, tudo isso somado não se equipara aos esforços da iniciativa privada do cidadão. Mentira! Vocês acham que a iniciativa privada vai se comparar ao que o Estado brasileiro vai ser capaz de fazer? Quando eu falei Estado desmontado, eu estava falando do Estado do Rio Grande do Sul. Sim, o Rio Grande do Sul tem sido predominantemente governado por maioria dos municípios pela direita, e essa direita destruiu a infraestrutura de várias cidades e tem responsabilidade pela incapacidade de lidar com a tragédia. E, aliás, nunca é demais lembrar que essa extrema direita também, e a direita em geral, a direita liberal, também se opôs à medida de combate à mudança climática. negou a mudança climática. E nós vivemos hoje eventos extremos por causa da mudança climática que eles dizem que não existe. Um, que empregou os próprios recursos no salvamento de vidas e nas doações necessárias para a reconstrução do Rio Grande do Sul. Então, minha homenagem aqui ao Luciano Hang, uma personalidade extremamente perseguida pela esquerda, perseguida por seu posicionamento político, pela justiça de suas palavras, e que se destacou. Onde está a ministra Marina Silva, nesse momento? Onde está a ministra do Meio Ambiente? Onde está o Ibama? Ela está lá, figura, trabalhando, em vez de ficar querendo lacrar. Aonde está o Ibama? Ministra Marina, em vez da senhora ficar elogiando a endemoniada da Madonna, a senhora devia estar preocupada com o povo gaúcho, ministra. Aonde está a senhora? Eu continuo lamentando profundamente essa abordagem sensacionalista diante do sofrimento das pessoas, de verdade. Eu lamento porque eu acho que isso desmerece o que as pessoas estão vivendo. Veja, milhares de pessoas, inclusive empresários, portanto a iniciativa privada, está ajudando o povo gaúcho. Qual o sentido de uma moção de aplauso especificamente para o Luciano Hang? Qual o sentido? Qual o sentido? Veja. Eu explico o sentido. Puxar o saco de um aliado. É só isso. É só isso. Puxar o saco de um aliado e quem sabe conseguir que esse aliado injete dinheiro em sua campanha no futuro. Olha só. Esse pessoal está querendo fazer essa moção para depois ir no Luciano Hang, dizer que fez a moção, dizer que votou para ele ser elogiado, para que o Luciano Hang e seus aliados injetem dinheiro na campanha deles. É só isso. É só isso. Eu poderia chegar aqui com uma moção de aplauso para o Felipe Neto, que é um artista do campo progressista. Gente, por favor, por favor. Por favor, gente. Peço mais uma vez a compreensão. Vamos deixar o deputado falar, gente. Esse não é o estilo de vossas excelências. Vamos deixar o deputado falar. Pode falar, gente. O Felipe Neto doou dois milhões para a conversão. Mas, senhor presidente, a minha fala... Olha a preocupação das pessoas com o povo gaúcho. Eu fui interrompido pela pergunta e a Madonna. Isso aqui é um espetáculo de cinismo e dissimulação. Qual é a relação entre Madonna e o sofrimento do povo gaúcho? A pessoa que me interrompeu revela a crueldade do seu próprio caráter. Eu não estou debatendo Madonna. Eu estou falando sobre o povo gaúcho. Mas essa interrupção é exemplar para demonstrar a baixeza de espírito e a espetacularização diante do sofrimento humano. Quando eu citei Felipe Neto, é porque independente de concordância ou discordância, ele está doando recursos para transformar água de enchente em água que as pessoas possam utilizar em casa e beber. Diga-se de passagem, qualquer coisa que a pessoa ache ou deixe de achar do Felipe Neto, a iniciativa dele foi excelente, digna de aplauso. Mas não digna de uma moção na Câmara. Na Câmara, ela não deve gastar tempo com isso. E é isso que o pastor Henrique Vieira está tentando demonstrar para esses... Enfim, faltam adjetivos. Essas figuras aí cujo caráter, obviamente, está em falta. Essa é ou não é uma boa atitude. Só que eu não vou chegar aqui e homenagear o Felipe Neto. Porque tem empresários de direito, empresários de esquerda, artistas de esquerda, artistas de direito que estão fazendo o que tem que ser feito, ajudar as pessoas. Então eu peguei um nome, que eu sei que é do meu campo e que não é do campo dos senhores, e dizendo, não vou dar uma moção específica para ele, não faz sentido. Por que não vou fazer isso? Porque não quero politizar em cima da dor. Homenagear especificamente o Luciano Hang é fazer espetáculo para o seu próprio campo se beneficiar diante da dor. Eu não farei isso. De direita, de centro ou de esquerda, qualquer pessoa que tiver uma ação de solidariedade para ajudar o povo gaúcho, eu vou elogiar. Porque não é esquerda ou direita, gente. São pessoas morrendo. E me interromper, peço mais 20 segundos porque eu fui interrompido. Me interromper numa fala sobre o povo gaúcho... Não, chega não, senhor. Aguenta. Eu peço tempo de liberdade e falo mais 8. Eu estou tranquilo aqui, gente. Estou um ano e meio sendo uma minoria. O importante para mim... O importante para mim não é ganhar ou perder uma votação aqui, aliás, boa parte do que os senhores aprovam, sequer chega a uma consequência final, gente. Eu estou aqui, para mim, o importante é sair daqui com consciência tranquila. Pode falar. Eu acho exemplar para a sociedade brasileira. Por que homenagear especificamente um empresário? Tendo que tantas pessoas, de diferentes espectros políticos, estão somando esforços para ajudar o povo. Isso é fazer política pequena em cima da dor. E quando me interrompem sobre esse tema, falando em Madonna, tomara que a imprensa veja, tomara que as pessoas vejam. Esse é o espírito. É fazer espetáculo enquanto as pessoas estão morrendo. Muito obrigado, deputado. Presidente, eu vou encerrar a votação. Está encerrado a votação. 18 sim, 3 não. Não está incluindo extra pauta, beleza? Não. Tem que ser 20 a favor. Volta o par. Presidente, só para falar sobre a Madonna? Não dá, gente. Não dá. Não dá. Não, foi divulgado, deputado. Dogueira, Rodolfo, me ajude, pelo amor de Deus. Nós estamos aqui... Não, vamos continuar, gente. Requerimento, inclusão do requerimento extra pauta, que requer moção de aplauso ao governador do estado de São Paulo, Tarcísio Freitas. Outra tentativa de puxar o saco agora do Tarcísio, né? Agora do Tarcísio. Olha, e tentando, como bem disse o pastor Henrique Vieira, tentando usar a tragédia para fortalecer, para soltar mimos e agrados ao seu campo político. E no caso desses políticos, até para ver se ganham uma boquinha de um investimento na campanha deles via Luciano Hang. Se o Luciano Hang e os seus aliados investem neles. Então, assim, que coisa baixa. Que baixo nível esses bolsonaristas, viu? Felizmente, teve uma excelente resposta do pastor Henrique Vieira, né? E ele lembrou muito bem. A iniciativa do Felipe Neto é uma iniciativa brilhante. Brilhante. A gente pode ter críticas ao Felipe Neto, elogios. Essa iniciativa, em particular, merece elogios. Mas não cabe uma pauta de elogio, digamos assim, de usar o tempo da Câmara para fazer uma moção de elogio ali. Você faz um elogio num discurso público, tá bom, uma iniciativa boa, acabou. É suficiente. Não precisa mais do que isso. Qualquer coisa além do que isso é gastar o tempo do Congresso com coisas desnecessárias. Mas é exatamente isso que o bolsonarismo faz, a extrema-direita faz. Simplesmente... E eu espero que nesse ano, que é um ano de eleição, que vai ter eleição para prefeitos, para vereadores, que esse tipo de comportamento, vocês ajudando a compartilhar, ajude as pessoas a perceber que essas pessoas não podem ser conduzidas para cargos públicos. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é novo, Máquina do Tempo, e a gente se vê em breve, em outro vídeo. Tchau, tchau.